Este homem está morando na quadra que fica no setor Parque Oeste Industrial há algumas semanas. E não é só ele. Os vizinhos dizem que os usuários de drogas estão tomando conta do lugar. E para manter o vício, assaltam as casas dos moradores do bairro. Estou lá trabalhando, quando eu olho o rapaz com a arma no portão, né, querendo dinheiro. Eu falei, a gente não trabalha assim com dinheiro toda hora, né? Ele, eu quero, eu quero. E minha mãe já, muito de idade, levantou correndo, gritando para dentro de casa. Ela falou, a gente não tem dinheiro, então me dá carteira. Ali dois, três dias da semana, mas isso nunca aconteceu. Depois, os moradores começaram a usar a mesma quadra para fazer algumas festas aqui da comunidade. Festa junina, festa de final de ano, às vezes até aniversários eram comemorados aqui. Os anos foram se passando, nada foi feito, a quadra foi ficando feia. E aí os moradores pararam de utilizar esse espaço. Hoje está assim, ó, suja, abandonada. E a gente pode afirmar, já que a gente está aqui vendo de perto, que virou um verdadeiro mocó. Cleide Mar mora numa casa no setor e tem outra de aluguel. Chegar e sair de casa é um desafio por causa da insegurança. Falta iluminação, a chegada dos inquilinos, dos nossos vizinhos aqui, é precário, é perigoso. Já aconteceu o assalto, já roubaram o carro aqui, na porta. Essa mulher, que tem medo de aparecer, também já foi assaltada. Saí para trabalhar. Quando eu cheguei à noite, meu portão estava arrombado. Aí eu tinha levado a minha TV. A quadra fica na Rua do Cobre, que dá acesso à BR-060. Muito movimentada durante o dia, mas quase vazia durante a noite. O pessoal que mora aqui está pedindo ajuda. Cortar essas árvores, iluminar. Eu não sei se tem possibilidade dessa quadra ser retirada do local. Só tirar o telhado, acho que ninguém ia morar aí mais. Já ia ser um grande avanço também. Por mim, essa quadra, para mim, já não serve. Para mim, desmanchava fazer uma praça, porque quem está passando está vendo quem está dentro da praça, quem está lá embaixo está vendo quem está dentro da praça. Faz uma pista para os... tem muito idoso, fazer uma caminhada. Está desperdiçado esse pedaço aqui.